O Rio de Piracicaba Quem te viu e quem te vê Até mesmo a natureza Hoje chora por você Até mesmo a natureza Hoje chora por você O rio está poluído Na mais cruel judiação Os peixes todos morreram Por causa da poluição Ficaram até sem água Todos piracicabanos Porque o rio foi represado Pra indústria dos seus fulanos Não se vê mais passarinhos A garça com sua beleza Hoje o rio está coberto Com o véu roxo de tristeza Esse rio é um tesouro Que a ninguém nada custou É uma obra que Deus fez É a natureza criou O rio de Piracicaba Quem te viu e quem te vê Até mesmo a natureza Hoje chora por você Até mesmo a natureza Hoje chora por você Hoje só resta saudade Do rio de antigamente Aqui fica o meu protesto Em nome da nossa gente O progresso vai chegando Aos poucos Aos poucos todo se acaba Aos poucos todo se acaba Mas precisamos salvar O rio de Piracicaba 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 O rio de Piracicaba